O Bispo Dom José Moreira celebra 40 anos de ordenado padre e 30 anos de Bispo de Ocesano de Januária. Ele recebeu a nossa equipe e fala da alegria e desafios desse tempo dedicado à missão da igreja. Confira. Hoje, dia 31 de janeiro, o Bispo Dom José Moreira celebra 40 anos de ordenação presbiteral e 13 anos de Bispo aqui em Januária. Dom José Moreira, meus parabéns. E o que o senhor tem a dizer ao povo de Januária nessa data? Olha, essa data para mim, eu só tenho que agradecer em Januária, agradecer Nossa Senhora das Dores, São José, meu patrono e Nossa Senhora das Dores nessa diocese de Januária. Para mim, aqui eu tenho que louvar a Deus por esses 13 anos morando aqui em Januária nessa diocese. E como foi Dom José Menino lá pensando em que o seminário 40 anos atrás? Olha, antes de 40 anos, eu era menino, morava no setão, minha família são 15 filhos e eu decidi ser padre. Eu vi um padre andando a cavalo, de ano em ano, passava lá em casa e eu queria ser padre. Entendeu? Decidi ser padre lá em Porto Nacional, no estado do Tocantins. E agora, nesses 13 anos aqui, o que o senhor tem a dizer sobre esse tempo de Bispo aqui em Januária? Olha, eu só tenho que dizer, louvar a Deus, agradecer a Deus, Nossa Senhora das Dores, neste momento, por esses 13 anos em Januária, carregando a cruz, mas graças a Deus, hoje em Januária, tem padre em todas as paróquias, que ordenam 26 padres, entendeu? Então, tem um plano de pastoral, os padres se mantêm, eu também, dentro da nossa limitação, queria mais, mas eu louvo a Deus por tudo. Qual foi o maior desafio nesse tempo? O maior desafio, primeiro, duas coisas, é faltar o padre, faltava padre, não tinha padre. Tinha as irmãs e as irmãs foram embora, muitas irmãs nas paróquias, não tinha padre. Depois, outro lado também, que está aqui até hoje, é o lado financeiro. Como manter? Como viver? Eu, tem nove anos, que eu me aposentei pelo INSS para manter aqui, para sobreviver aqui, porque a questão do dízimo, a questão de tudo, para manter os padres, manter a paz, a diocese, as paróquias, é o grande desafio também, nesse momento. Faltava padre e também o econômico, porque os leigos e leigas que estão aí são desafiador, mas estão de mão firme com a gente. A nossa diocese, ela é muito grande, né, o nosso território, e o senhor faz questão de conhecer, desde a grande cidade, a comunidade pequenininha, como que é isso, o senhor andando por essas terras? Porque é a missão da gente, Jesus manda, diz, te envio, te mando, vai, vai, com as três virtudes que falam no Evangelho, fé, esperança e caridade. Então, caridade e amor, está presente, vai no mundo, é o que o Papa Francisco está dizendo, uma igreja em saída, uma igreja com cheiro de povo e amor de Cristo. Então, é isso que eu vivo na minha vida, esses 40 anos de padre, 3 anos de bispo, este amor, nunca me cansei, não sou cansado, de jeito nenhum, porque eu faço por amor a missão que a igreja me confiou. E agora, Dom José, a Cátedra do Bispo. Dom José, e o que representa a Cadeira e o Báculo? Olha, Cátedra, Cátedra, Cadeira do Bispo, é daqui que o Bispo governa, orienta, anima a diocese de Januária. E o Báculo é do Pastor, é o Pastor que está aqui. Então, eu estou aqui como Bispo, é o Bispo, o Pastor e a Cátedra, a autoridade do Bispo está aqui, nesta cadeira, aqui é a Catedral, Cátedra do Bispo, Cadeira do Bispo. É daqui que a gente administra, orienta, tudo. É aqui que a gente ordena os padres, é aqui, neste local, aqui, neste lugar, de autoridade do Bispo. E qual é o recado que o Senhor deixa hoje a toda a nossa diocese? Você tem que deixar para a diocese de Januária, a todo o clero, o presbitério dessa diocese, parabéns, louva a Deus pelos padres que tem, pelas religiosas, os leigos e leigas dessa diocese, das pastorais, dos movimentos que estão aí trabalhando com a gente, essa unidade, essa sinodalidade da igreja, como pede o Papa Francisco. Vamos junto, caminhando, é a nossa missão que Jesus disse. Levanta, caminha, vai, eu te envio. Somos enviados. Levanta, caminha, vai, eu te envio.